MÚSICA Para a calma geral, verbalize Todas as luzes, todos os sons E nem a claridade de um sonho bom Vai abrir os meus olhos e a minha cabeça Se pra toda ideia eu tiver uma barreira Faço o que faço, sou o que sou E de nada importa o que se falou Todos os versos do povo, dessa tradição Eu quero cantar pro resto dessa vida Enfrentarei todo o mal, só pra te ver Junto da boca do mal, quero viver Amusar do meu astral, mentalize Para a calma geral, verbalize Todas as luzes, todos os sons E nem a claridade de um sonho bom Vai abrir os meus olhos e a minha cabeça Se pra toda ideia eu tiver uma barreira Faço o que faço, sou o que sou E de nada importa o que se falou Todos os versos do povo, dessa tradição Eu quero é cantar pro resto dessa vida Enfrentarei todo o mal, só pra te ver Junto da boca do mal, quero viver Amusar do meu astral, mentalize Para a calma geral, verbalize Amusar do meu astral, mentalize A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL